Música Você já assistiu o Treta News? Então vamos direto para as notícias! Uma empresa aplicou um golpe em várias pessoas na internet, inclusive em youtubers famosos. Mais de 50 youtubers brasileiros gravaram vídeos promovendo essa empresa, sem saber que se tratava de fraude. E agora já estão correndo para deletar os vídeos. O Gato Galáctico, que quase caiu nessa armadilha semana passada, tuitou. E no final uma galera caiu nesse golpe. Que chato! Fraude absurda! Não assinem contratos duvidosos! Já o Contente tuitou. Hoje tem mega treta na internet por causa da empresa, ou sei lá, raio que eu parte de nome. KKKKKKKK! Youtubers, vocês caíram no conto. Meu Deus, quanto youtuber inocente! Coitados! Risos! E também é notícia! O youtuber Casio gravou um vídeo tomando banho com 15 mil euros. Ele recebeu muitas críticas nos comentários e bem mais deslikes que o normal. Alguns usuários disseram que faltou humildade para o youtuber. Já outros disseram que ele estragou o dinheiro. Teve ainda algumas pessoas dizendo que eram notas falsas. No Twitter, Casio respondeu o seguinte. É engraçado como há pessoas que acham que estraguei dinheiro no vídeo de hoje. Eu sequei a banheira e tudo. Os 15 mil euros que usei no vídeo vão ser usados para uma coisa brutal. Que provavelmente vocês já vão ver amanhã. Para as pessoas que criticam, estou a divertir-me. E o vídeo de hoje foi algo super louco que tive vontade de fazer. Vocês todos vão perceber que o dinheiro é real. E o porquê de eu pegar esse dinheiro todo. Tudo no próximo vídeo do canal. Fiquem atentos. É então é isso galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E... Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.